E lá vou eu e lá vai ela na janela da composição Coelho Neto é logo ali, logo depois de Acari Pra quem vem lá de São João, de Meridique, aliás nem tem metrô Andando até Pavon eu vou E todo dia, mesma hora, ela embarca naquela estação E foi assim que então se deu Nela sentar-se ao lado